E assim, várias vezes foi pra rua, e várias vezes falavam que a gente, os leitos humanos, dependia do bandido. Mas eu nunca fui tão xingado, esclachado, o dedo na cara, chamar a pessoa de assassino, como eu fui chamado na sexta-feira passada, na Passa Rua Barbosa. E em detalhe, quem vinha chamar a gente, lá a xingar a gente, dizendo que tem que aumentar a edição, tem que ter que ganhar de morte, é o morador e a bachada. Na hora que se reduzir pra 16, quem vai pra cadeia é filho de quem? É morador de onde? É filho dele.